Eram tempos de grandes aventuras e perigos. Desprezado pela família, um Willadir vaga pela terra em busca de um lar. Mas só encontrou ódio. Curioso com aqueles que o menosprezaram, ele vagou pela terra sem direção. Até que, finalmente, Willadir achou algo que o mudaria para sempre. O orbe da dominância. Corrompido pelo mal, movido pela vingança, o arte Willadir fez todos se curvarem. Quem se recusasse, pagaria o preço. Os Willadirs invadiram a terra. Quem teria a coragem e o coração puro para enfrentar o arte Willadir e seu reino de terror? Bom, não isso. Talvez, você. Enfim. E muito boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa tudo pra vocês. Seguidores aqui do Cafeteria Play, eu sou Wallace Spinola e aqui comigo hoje tá Vitor Moreira. E aí, pessoal, beleza? E hoje, um pouquinho atrasado que o jogo lançou aí, acho que tem o quê? Uma semana e meia, Vitor? Duas semanas? Mais ou menos. Acho que é uma semana, eu acho. A gente veio trazer aqui um gameplay co-op de Minecraft Dungeons. Eu e o Vitor já jogamos um pouquinho do jogo, viu como é que tá? É um diablão, estilo diablo. E a gente vai começar do zero aqui pra mostrar certinho como é que tá o jogo. Então, eu criei aqui o personagem clássico do Minecraft, que é o Cavaniac Guy. Que é o personagem que já começa no jogo. E é isso, galera. Não esquece de dar like, se inscrever e ir de atrás do nosso podcast, CafeteriaCast. Tá no iTunes, tá no Deezer, tá no Spotify. Tem link da versão do Spotify na descrição. Vai lá dar uma olhada, tá bem legal. A gente fala sobre games, sobre cultura pop. E lembrando, Minecraft Dungeons volta a aparecer no Cafeteria Drops da semana que vem. Que é quando a gente fala dos games que apareceram no canal na semana. Bora, Vitor? Bora. Então, vamos lá. Você já criou uma sala ou não criou nada? É, já criei, já. Pula tutorial, né? Saiu tutorial. Que tutorial, caralho. Ah, é tutorial? Foda-se, tutorial. Que tutorial. A gente já sabe, pra bater é mouse e pra tirar flecha é outro mouse, já é. Outro mouse, já é. Eu criei aqui, ó. Demorou. Tá atualizando aqui. Aí. Vamo embora. Vamo embora pro diablo quadrado. Diablo de bloquinho. Diablo que a gente não pode minerar. É! É a porra do bloco. Tem a mesa de trabalho e eu não posso fazer o bagulho. Ai, 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 ai. Pô, você tá fodão já, hein? Olha. Fodão. Pô, esse é o personagem base do jogo que você escolhe lá, porra. Tô level 1. Que fodão. Ah, tá. É porque parece que você tá de armadura. Aqui é normalzão. Ai, que bonito. Que lindo. Que lindo, cara. Que lindo. É, thank you. Vamos lá. É, esse aqui é o mapa, né? Aparentemente, não é tão grande. E uma coisa que eu reparei, Victor, quando eu olhei o mapa, é uma parada meio sacanagem, que tipo assim, tem um bagulho de DLC bem na cara aqui, tá ligado? É, fala ó, aqui ó, DLC. Em breve aqui ó. Se quiser tem que pagar. Nossa. Ou pelo menos paga a Microsoft no Game Pass. É. Se quiser. Eu já comecei aqui, cliquei pra iniciar a missão aqui. Ah, tá. Ó, os Creepers. Ó, os Creepers. Creeper tem, né? Os gás da porra. Os Creepers explodindo tudo. Cara, que saudade de Minecraft, cara. Com vontade de jogar Minecraft agora. Olha, a historinha. O Creepers do Arte Millager, todos aqueles que são livres são inimigos do Império Millager. Nos bosques, uma caravana está transportando aldeões prisioneiros para trabalhar em terras distantes. Encontre a caravana e pare os Millagers. Caso contrário, os aldeões terão um destino inimaginável. Parabéns pela criatividade, né? Tipo assim, tem os Villagers, aí tem os outros caras. Como é que a gente chama eles? Tira o V. Vamos chamar de Villagers. Bom, vamos lá. A gameplay é bem... A historinha parece bem... Como é que fala? Simplizona, né? É bem infantil, né? É... Pra galera que tá assistindo aí, a gameplay é bem Diablo, né? A gente anda com o mouse, assim. Pelo menos a gente tá jogando no mouse, teclado. Tem um bicho aqui embaixo. Tá bugado? Nossa, tem mesmo, cara. Eu não consigo bater nele, cara. Tentei tirar uma flash, não consegui também, não. Olha lá. Caraca, ao vivo, hein? Ao vivo e em cores pra todo o Brasil. O bicho tá enterrado ali, cara. Olha lá, ele pega um pouquinho a vida ali, ó. Tá mesmo. Faz uma pá pra mim aí, velho. Tô sem rito. Vai ter que ser na mão. What? Será que... Ó, esse aqui já tem armadura. Achei bem narradinho o bagulho, a mulher falando e tal, não sei o quê. Ah, não. Legal que tá em português, né? O pessoal lembrou da gente aí. Nossa, tem um pote aqui, mano. Cheio de esmeraldas. Tá pra mim. Pessoal na vida real, você tá andando na rua, você acha um pote cheio de esmeralda. Cheio de dinheiro. Nem pro trabalho eu vou. Opa. Nem pro trabalho eu vou. Só volto pra casa, vou direto pra... Compre vendo ouro. Será que esses caras compram esmeralda também? É verdade. Os caras ficam lá com aquele bannerzão na... Bannerzão lá. Falaram, irmão, eu tenho oito safira aqui, esmeralda. É esmeralda, né? Verde é esmeralda, pô. Aí o cara fala, não, só vendo ouro. Olha, tem uma dinamite na sua cara, mano. Vou tacar, hein. Vou tacar, hein. Fudeu. Olha lá, ó. Pum. Pensei que não tinha saído vivo. Ó, eu tô com uma flecha na boca, tio. Caraca, sumiu, sumiu, sumiu. Caraca. Vamos lá. Já tem um com um capacete aqui, ó. O foda de você atacar com o mouse é que às vezes eu clico errado. Eu também, ó. E aí, tipo, ao invés dele bater, ele anda, sabe? Nossa, eu tô com uma flecha no meu olho, ó. Sumiu. Porra. Esse tava com dinheiro, hein. Nossa, eu sou muito bom arqueiro, cara. Acertei na montanha. Eita, porra. Nossa, eu tô invisível agora. Cadê tu? Tô batendo nos esqueletos aqui, ó. Olha um baú secreto aqui, ó. Opa, cadê? 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 Opa, é um arco comum. Olha pra mim, olha pra mim quanta flecha eu tenho na minha cara. Nossa. Que que é isso, velho? Os caras... Tubor de flecha ali, velho. É que você não viu a cara dos esqueletos. O cara tá com uma metralhadora de flecha. Que porra é essa, velho? Nossa, tem um que parvarou a minha cara, mano. WTF? Esse aqui eu não tinha visto não, velho. Nem eu? Eu jogo um pouquinho e não vi isso não. Ó. Ô, mano. Que isso, velho? Que muito louco. Eita, porra. Crypto... Caraca. Nossa, tá surgindo um. Ó, tem uns bichos do outro lado aqui. Acho que é uma dungeon, hein. Do Minecraft dungeon, hein. Ó. Cadê uma armadura, hein? Cadê uma armadura. Vou pegar o machadão aqui. Vou pegar o machado. Opa. Eu vou... Vou pôr a armadura, hein. Ué. Tô com o meu machadão. Ah, eu peguei um outro de espada também. Nossa, quanto zumbi. Agora eu dou uma giradinha agora. Cadê você? Tô do outro lado, cê. Tá, vou... Tem um baú aqui, hein. Nossa, cadê o machado também. Cadê o machado também. Aqui... Aqui tá a saída do bagulho da dungeon. Dá mais dano. Deixa eu ir aí pegar o bagulho. Nossa, tô parecendo um bárbaro. Olha pra mim, mano. Caraca. Nossa, o maluco. Parece um viking. Caraca. Parece um viking, cara. Aí, Assassin's Creed Valhalla. Minecraft. Aí, ó. Acho que tem mais caminho aí pro lado. Tem, tem sim, tem sim. Opa, peguei um machadão de seis, hein. Porra. Ele é um pouco mais lento que a espada, ó. Mas tira um dano lascado. É, mano. Ó, Dark Souls. Como é que cê fez isso? Dark Souls. Nossa, dá pra rolar, cara. Olha, maluco. Eu joguei e não sabia que dava pra rolar, cara. Mas cê cansa, ó. Ah, é mesmo. Olha uma armadura. Opa. Agora vou botar também. Coloca aí. Coloca aí. É de urso? Não. É de lobo. Porra, por quê? Por quê? É um fogo verde, mano. Não tem nada, não. Fogo verde só. Eu tô cansado. Aí foi. Tô mais rápido que o C, ó. Ó. Ó, Dark Souls. Ah, Dark Souls. Tô cansa. Vixe, cansa aí também, mano. Vambora, vambora, vambora. Caraca, que da hora, velho. Eita, porra. Ah, entrou do outro lado. Boa. Deixa eu ver o mapa. Vamos ver, vamos ver. Ah, tem que voltar lá. Nossa, tem muito esqueleto ali. Ô, carai. Aqui é bárbaro, ó. O cara tá atirando flecha e sai correndo. Se foda. Só recebe a flecha, tá ligado? Peguei uma carne ali, hein. Tava crua. Eca. Eu sou um bárbaro. Eu não tenho... Ele já veio pra cá, não? Não tem. Tá sem pompeiro, velho. Já, já foi pra aí. Ó, tem coisa... Ah, não. É onde a gente entrou na... Deixa eu apertar aí. Pode crer. Tem esqueleto pra cá, ó. Eu não sei se é esse mundo do Minecraft que é tão, né... Principalmente pra quem jogou é tão carismático, né? E memorável. Mas eu tô achando bem divertido o jogo, Victor. É divertido mesmo, velho. Pra quem joga, né? Os caras preconceituosos que vão falar... Ah, joguei embora. Ai, credo. Minecraft. Deve ter coisa aqui, hein. Nossa. Não tenha sacanagem. Olha. Devia estar num puta lugar pra ter um secreto ali. É, um easter egg, um baúzinho ali, né, cara? Os caras moscou agora. Pô, moscou, hein. Design de jogo aí tá... Pô... Ah, um creeper. Um creeper. Quer ver? Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Toma. Já era, já era. É da hora o barulhinho, né, cara? A... Olha a cara dele, mano. Tem a cara de um creeper aqui. Era a casinha dele. Não, né? Matou ele. Se fudeu. Virou... Tava fazendo o que na rua? Tava fazendo o que na rua? Tava fazendo o que na rua. Quarentena, pô. Tava andando na rua. Aqui é assim. Não tá na quarentena. É da meta flechada. É. Aí, já era. E não tava indo trampar, não. Tava indo... Nossa! Nossa, maluco! Nossa senhora, hein? Mas saiu... Isso aqui. Aconteceu? Tem algo aí? Não, não. É um bagulho pra clicar aqui. Não sabe o que que é. Uma ponte. Deve ter sido tão fácil fazer o level design desse jogo. Porque é só... Muitos bloquinhos já era. Opa, tem uma pontezinha aqui diferente. É verdade, vamos ver. Tem... Tem um ponteiro ali, gente. Amarelinho. No lateral da tela. Que indica onde a gente tem que ir. Mas eu e o Victor somos exploradores. Somos exploradores. Quero ver se tem alguma coisa aqui no meio. O que você achou aí? Nossa, cara. Tem uma poção de força, maluco. Agora? Tá sentando um sarrafo. Ah, sumiu o efeito já, velho. Que bosta. Nossa, tá cheio de zumbi aqui, mano. Tem uns cantinhos aqui que fala... Porra, dá pra ter coisa, não tem, velho? É só pra fazer a gente andar que nem uns imbecil. É... Ó lá, 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 lá. Pega a picareta aqui, ó. Cadê, 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 cadê? Pega a picareta aqui, vamos descer lá. Cadê, cadê, cadê? Vamos ver lá. Ah, porra, achei que tinha uma picareta mesmo. Maldito. Tem porra. Pra onde você foi? Pra cá? Eu vim pra cá. Tem um zumbi aqui. Ah, pra cá tem a mesma coisa. Ah! É a mesma coisa, só que de outro ângulo. Oh, tem... Nossa, dois Creeper! Puta que pariu, matei. Tem um baú aqui, hein. Cadê? Tô indo. Acá tem uma... Vou te ver como é que essa é melhor. Não, não. Tem porra pra tentar apertar pra amigos, né, também. Aperta F1, carrega e cê... Ah, peguei um arco. Meu bosta, mano. Eu vou me tentar te perguntar pra você, hein. Você tá do meu lado, tá ligado? Oh, você tem que apertar junto. Cheguei. Vamos ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. F1, né? 3, 2, 1... Vai! Vai! Apertei, não foi? É porque eu acho que eu apertei primeiro, então, hein. Ah... Oh, Power Ranger, velho. Cheguei. E eu? Vai, vai, vai. Ah, não. Era só clicar ali, F2, quer ver, ó. 3, 2, 1... Vai! Mano, ela vai bugar o jogo, velho. Ah, caraca! Nossa, maluco. É muito ninja, velho. Não, quando a gente matar um boss, a gente tem que fazer isso. É verdade. Assim que matar um boss, é tipo... Na hora. Aí a gente faz tudo errado, né? Aqui foi de boinha, sem pressão, né? Depois que... Será que já vai ter um boss aqui? Acho que não, na primeira fase não tem, né? Acho que não, só na segunda. É chatinho também, parece fácil, mas na segunda fase lá eu achei chatinho o boss até. Vai virar muito rápido. Ah, sim, ali. Isso que eu tava lendo a respeito que ele começa a dar uma dificultada boa. Principalmente se jogar sozinho. É verdade. Eu sempre esqueço de ficar atacando flash nesses porra, eu quero bater na mão. Aí eu me ferro. Nossa senhora, me... Tá alvejado aqui. Cadê? 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 Não, não. Essa escada é pra ir pra ir mesmo. Vou por aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Não, mas aí é o caminho, né? Ah. Ah. Nossa, eu tô nadando, cara. Eu tô nadando. Ah, não tem nada aqui, não. Cadê? Tem umas bolinhas pra falar que você tá se sufocando? Não, não. É raso. Errado. Da pé. Da pé. Da pé tá de boa. Da pé. Olha só, tá minha franjinha só pra fora aqui. Da pé. É bem clássica essa frase. Da pé. Aqui, da pé. O cara mergulha. Ai, cara. Da pé. O cara tem dois metros de altura. Lógico que dá pé, porra. Pera aí. Rapidão, Wallace. Rapidão. Vamos andando. Enquanto o Victor está away, a gente vai indo matando os bichos. Voltei, voltei. Voltou. Dá F1 aí que eu... Ah, é verdade. Esqueço da F1. Já ia andando. Já. Caminhando, né? Esperar tu chegar. Tipo o Thor. Eu lanço o machado lá pra cima e... Vambora. Já tem um conjurador ali, hein? Vai dar buff em quem agora? Não vai, matou todo mundo. Opa! Tem alguma coisa pra cá? Não, tem nada. Tem nada. Só um caminhãozinho e fala, ó. Ó a trouxa, vem cá. Esse otário se fodeu. Eu acho que vai cair uns 5 otários aqui hoje. Se tivesse igual do Dark Souls, tá ligado? Bota a frasezinha, né? Opa! Tem suprimentos aqui, hein? Não dá nada. Nossa, um monte de alene. Tá cheio de dinheiro. Money. Casinha é bem feitinha. Nunca fiz uma casa tão bem feitinha assim no Minecraft. Minha escada era sempre uma bosta. Eu também. Aranhas? Nossa, ela me prendeu, mano. Pronto. Tô de boa. Aí, aí. Chegada, hein? Ai, merda, errei. Aranhas, foge. Cuidado. Tem, tem... Tem esmeraldas aqui também? Tem lá, ali na frente também tem. E aqui... E pro lado de cá. Tá. Não tem nada. Não tem nada. Não é pra pegar trouxa também? Ó o porquinho! Eu vou atirar no bagulho só pra... Abrei um cogumelo. Abrei um cogumelo. Bota de rapidez. Calma aí. Ah, é uma... É um artefato, ó. Tipo, pra... Aperta do número 1. Ah, assustou um milhão. Agora... Ah, não. Cogumelizado. Cogumelizado. Que bosta. Durou um segundo, velho. Ah, o meu tá durando aqui, ó. Olha só. Mata as vaca. Nossa senhora. Peguei de velocidade, velho. Liberta os aldeões. Os... Os villagers. Deixa eles presos, velho. Que vacilão, né? Deixa eles sair, pô. Vamos encher o saco agora. Opa. Várias esmeraldas. Ele parece um... Esses villagers parece um personagem do incrível mundo de Gumball, velho. É mesmo, né, cara? Esqueci o nome. Caramba, quanto tem conjurador, mano? Não tem nada pra ver. Tem baú. Baú? Hum. Tem flecha. Você que tá gastando flecha pra caralho, ó. Tem outro baú aqui. Caralho. Mais flecha. Olha, tá crescendo matinho aqui, ó. Olha, que sangue aqui, ó. Olha, porra. Nossa, o villager fez uma magia e sumiu. É villager? Já sei lá. Esse aqui é o villager do estiloso, hein. Ele tem um... Um livro na cabeça dele, ó. Tem um pãozinho e umas flechas aqui, ó. Ó. Não caiu o livro, caralho. Olha como é que ele fez. Não caiu o livro. Nossa! Tá aqui a bomba! Nossa, quase que eu morro, velho. Eu tentei atirar flecha e esqueci que eu tava com a dinamite na cabeça, velho. Filha da puta. Cara, isso acontece comigo direto, velho. Com o negócio na cabeça, eu ia lá e... Pelo que eu vi, eu já cheguei a ficar com três dinamites na cabeça. Caraca, três? É. É. A pessoa infinito fica com quarenta dinamites na cabeça. Fico triste quando você vê num lugar assim, não tem nada, tá ligado? Não tem nada, é só... É só pra... É só pra você curtir a beleza desse gráfico. Toma banho. Desses morros quadrados. Nossa, que chacina, cara. Quando ficava estudo no Minecraft, você escutava o zumbi vindo. Você falava, caralho. Nossa, era foda, cara. E quando eu descobri sobre o Herobrine, aí fudeu. Aí eu parei de jogar. Nossa, calado. Todo mundo, né? Nossa, calado. Olha lá, o cantinho é tudo igual, velho. É toda a mesma coisa. Zumbi! É preciso que ele apareça aqui, assim, no bagulho? O pay. Também o pay. Acho que vem... Igual o bagulho de level. A vaca! Pensou o cara da buff na vaca dela? Fica forte pra caralho. Ela fica a puta vindo um todo. Opa! Ai, cara, eu travei! Que que é isso que eu tô vendo você? Eu tô louco aí. Pera aí, deixa eu pegar um. Meu Deus. Coedinhas. Onde você tá? Enfrentei um exército aqui. Nossa, tô vendo as flechadas que você tomou. Só no jugular, só no jugular. É o fim? Acho que agora é o fim. Isso! Vitória! Vitória! Gire! Gire! Eu não consigo girar! Eu ia apertar F1, eu ia apertar F1 e eu esqueci, mano. Eu não conseguia girar, eu não conseguia fazer nada, mano. Cadê? Vamos ver, ó! Ó! 187! Caraca, tinha isso tudo! Caralho, mano! Nossa, você acertou 23... 93 flechas! Ganhou um cogumelozinho. Ó, o balzinho. Ah, que também ganhou um cogumelo mortal. Vamos ver o que ele faz aqui. Acho que ele é um artefato também, ó. Artefato. Ah, deixa eu ver o arco aqui. 10 a 26. Esse arco é o mais forte. Dá pra comer os dois cogumelos. Ó, um ferreiro! Tem um baú aqui, mano. Tem um baú aqui. Ah, deve ter moedinhas. Moedinhas. 50 moedas. Você quer aquele caço abrir? Ó, o ferreiro, ele dá bagulho aleatório. Isso que eu achei meio... Nossa, armadura de mercenário, mano. Olha, também é a mesma coisa. Caraca! Ó, parece uma rocha, né? Aí, irmão. Agora é nóis, ó. Os mercenários aqui, ó. Ganhou a picareta, velho! Caraca! 15 de dano. 15 de dano. Arco de caça. Está 14 e 21. Agora acabou. Agora... Puta, essa picareta não dá tanto dano que nem o machado, mano. Nossa, eu comprei um arco de caça pior que o meu. Olha que lixo! Olha que bosta! Vamos fazer mais uma, Victor? Mais uma? Bora fazer mais uma, peraí. Só reciclar esses bagulhos aqui. Tudo bosta. Tudo lixo. É... Tem... Nossa, cara. Liberou 5 missões aqui, velho. Essa criptorrupilante. O que você trouxe aqui? Eu não faço a menor ideia. Vamos nela. Vamos nela, vamos nela. Se foda, vamos. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Se foda, se foda. Nosso poder é uma bosta pra essa missão, hein? Nós vai tomar um cu aqui. Nós vai terminar o vídeo como? Morrendo pra cá. Morrendo pra cá. Isso é pra galera que fala que Minecraft é... É fácil. É fácil. É aqui, ó. Não, não é aqui o lugar que a gente já tava? Que a gente achou? Ah, não. Nossa, mano. Olha ali. Ó, escuro pra caralho. Ó, vamos ficar junto, porra. Vamos ficar junto. Ai, caralho! Nossa! Nossa! Nossa, maluco! Corre! Corre! Entra aí! Corre como? Tem bicho ainda aí? Eu tô com uma dinamite. Ah, morreu, morreu. Eu já ia arremessar ali, velho. Tem coisa pra cá, hein? Tem, tem. Aranha! O caminho é pra cá. Nossa, desgraçado! Você derrubou. Quase que eu caio ali. Oi, tem uma coisa pra pisar aqui. Que porra é essa aqui? Tô indo aí. Ixi, puzzle. Fodeu, vem cá. Eita porra, fodeu, mano. Sea of Thieves já fala que a gente é bom com puzzle? Então... Para! Olha aí. Clica aqui. Não. Calma, porra! Tá, esse aqui faz o quê? Porra nenhuma. Daí você levanta esse, esse levanta aqui. A gente faz isso. Ah, moleque! Eu sou muito zico! Gênio! Gênio! Fez... Nem sabe o que fez ali, tá bom. Exatamente isso aí. Clicando. Caraca, quanto dinheiro, velho! Deixa eu ver aqui. Eu vou minerar. Ah, caralho! Nossa, minha picareta é muito fraca, mano. A minha... Caralho, seu machadão é zica. É mais forte que o meu bagulho. Aqui, ó. Tem um... Illage... Verificado ali. É uma estátua só porra. Ah, tá. Pô, que bugada! Pra mim aqui tava... Tá uma parede, mano. A gente atravessa a parede ali. Deixa eu ver. Caralho, é grande pra cacete esse bagulho, velho. É uma dungeon, velho. Caralho. Rola o dado aí. Rola o devente. Rola o dado. Ó, tá caindo os bagulho ali, ó. Cuidado, cuidado! Tá caindo tudo aqui, mano. Eu não posso tirar a flecha, porque se eu atiro a flecha vai voar dinamite. Cadê? Picareta. Picareta! Picareta. É boa, né? Ela é rapidona, né? Rapidona. Se desse pra me quebrar a parede, era melhor ainda. Ah, não. Aí terminava dungeon em 5 minutos. Aí, aí! Aí, aí! Eita porra! Dá pra cair? Deixa eu ver. É! Parece que sim, né? Tu vai voltar com menos vida, eu acho. Não, um pouquinho menos, só. Caraca, eu acho que eu ia ter boss aqui, hein? Caraca, deixa eu tomar um bagulho pra mim. Ó, tem... Abrir portões. Ó! Toma! 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 Ai, os bichos... Os bichos é forte, hein? É um monte de zumbis esperando nós e um Creeper ali, ó. Dá pra ativar o Creeper daqui? Dá! Mas pode, Creeper! Nossa senhora, quase que eu morri. Tive que ativar a vida. Ó, tô minerando o... Cuidado com bomba! Nossa senhora! Explode tudo! Opa! Um baú aqui! Ó! Ó, liberou... Ó, espadão aqui, espadão aqui! Cadê, cadê, cadê? Calma aí! Ah não, espada normal? Ah, toma no culo. O Victor tá doido pra pegar uma... 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 Um... Master Sword aqui. Boa! Ah, caraca! Creeper! Tem baú aqui! Tem? Calma aí. É, só flecha pra mim. Nossa, quantos Creeper! Nossa! Tem nada aqui, beleza? Calma! Ó, aqui já tem vegetação, hein? What?! Se a gente não mata rápido, não é lascou, hein? Não, a gente tem que focar neles primeiro. Apesar que eles morrem com uma pancada minha aqui. Sim. Tem coisa aí? Só que tem que ser uma pancada focada neles. Se você bate outro cara e pega só na rebarba, eles não morrem, pelo menos pra mim, não. Opa! Poção de... Acabou. É mesmo. Porra nenhuma, deixa eu ver. Não. Nossa, essa dança é grande, hein? A gente já usa a vida aqui. Viadão, só correndo. Também queda. É pra cá, né? Não. O que é aqui? É pra cá sim. Ó, abriu, abriu. Caraca, hein? Sinistro. Eita, se viu risada, se viu risada. Eu vi, vi. Que clima sombrio, cara. Abriu aqui. Ganhou alguma coisa ou não? Nossa, cuidado com o buraco. Olha aí. Calma aí. Vou pegar o baú primeiro. Cadê uma espada? Vamos ver se ela é boa. Espada bosta. 14 a 23. Melhor que a minha. Olha aqui, olha. Pega ali. Eita, tem muito... Tesouros. Pegou o livro? Peguei. Porra, o que aconteceu com a merda, pô? Você nunca assistiu o Indiana Jones? Não posso sair pegando as coisas assim. Vem primeiro e depois você vê as consequências. Se for. Vem depois, né? Saia das criptas. Puta, agora é foda. A gente saiu... Ai, filha da puta. Quase. Tem um grandão, tem um grandão. Continua e estão nascendo mais. Será que não ganha alguma coisa? Será que é infinito? Ah, ganha, ganha nível. É, isso que eu ia falar, gente. Opa. Acabou, ó. Pera aí. Opa. Tem um baú aqui. Cadê o baú aí? Tem. Uma picareta. Ganhei um arco, poção, não sei o quê, não sei o quê. Eita, porra. Pra sair por aqui, hein. Ó, você tá invisível, mano. Quer dizer, invisível pros bichos. Eu tô te vendo claramente. Ai, merda. O caralho aí me pegou, mano. Dark Souls. Pegou um arco melhor que o meu. Peguei uma armadura. Eu só pego armadura nessa porra, mano. Aqui é pra você ficar tancando os caras mesmo. Eu só pego o... Pra cá não tem nada? Tem, claro. Tem sim, ó. Tem? Tem, porra. Tem, porra. Nossa. Minha vida, minha vida, minha vida. Usa, usa vida. Aperta o E. Aperta. Tô apertando um monte de botão. Não aperta o E. O cara dá pra frente os caralho, mano. Tem coisa pra cair também, mano. O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Dinheiros. Olha a cela. Aqui é uma cadeia, mano. O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Você entrou pra cima. Eu avisei. Olha, tem um baú aqui, hein? Nossa, minha poção não tá nem perto de voltar ainda. Pegar uma espada. Vê se ela é boa. Dá uma bosta. Tem nada pra me curar aqui Ah, agora, meu poção voltou Nossa, eu tenho que me curar também Opa, apareceu coisa aqui pra mim Armadura É, tinha um baú ali Tem mais nada, hein? Vambora Deixa eu ver O arco é melhor que o meu Então é um arqueiro com uma picareta na mão Não, os inimigos Você tem medo quando vem você Um maluco com uma picareta E se mata com vontade Se mata na pancada Bom, aparentemente é só pra sair da cripta agora Só que a cripta é o que? É enorme? Olha o tamanho desse lugar, velho Opa, peraí, toma a bomba, falou Foi todo mundo Opa, chegamos na saída Saída? Saída das criptas Novo objetivo, saída das criptas Já saí Entendi E aí? Será que é ali mesmo? Ah, é pra cá, né? Não, pro outro lado Pro outro lado Nossa, olha a minha vida, velho Uhul Eu moscando Teoricamente já saímos das criptas Eita porra Eita porra Eita porra Caralho, minha flecha foi curva ali que eu vi, hein? É o procurado de flecha É o procurado Deixa eu ver, tem coisa pra caixa? Nossa, o que aconteceu ali, mano? Caralho, esse mapa é grande pra cacete Puta que pariu Quando você pensa que tá no fim Ele te puxa de volta Cadê você, velho? Você tá indo pro caminho errado Sei lá Você não sabe? Você não sabe? Eu sei sim Tem um amarelo apontando pra lá Porra, que sacanagem Wtf Eu tô... Ah, não tô mais com a armadura de lobo Então eu não consigo me comunicar com ele Nossa, contra o Creeper Que flechado Olha lá, olha lá Pronto Detralhadora de flecha Meu, o Arca é uma bosta Eu quase não vejo se os lotabornos Não uso muito O Creeper em mim, velho Ó Uhul Boa Dei uma flechada na... Na nuca do cara Caramba, a Creeper é muito bem guardada, hein? Ô, tem uma maçã aqui, mano Não sei se você consegue ver ela Puta que pariu Ah, você já se curou, porra Agora? Ah, me curei agora Deu uma flecha na boca Comendo cogumelo Ficando cogumelizado direto Cheguei no fim Cheguei no fim Aqui é o fim Cadê aí? Cadê aí? Cadê aí? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Não chega nunca Vai Finalizou Nossa, caraca, maluco Eu já até marquei Vai chegar nesse horário Vou Vai chegar nesse horário Vai demorar Mas se for esse tanto Só vou arremessar Aí Cacete, maluco 5.900 e pouco de dano causado Mas lá Abriu só 47% dos baús Tem baú pra caralho Puta merda Tinha muito baú lá, cara É que teve alguns momentos Que a gente falou Nossa, o cara tem uma vara de pesca, mano Será que dá pra bater nos caras com a vara de pesca? Ó, bota da rapidez Ah, eu tô com essa Essa é boa Você faz isso aqui, ó Ó, o cara também Cadê? Você tem que colocar no Um dos números aí É tipo encantamento Olha lá Milhão, ó Aqui eu tô lá no cu Bom, é isso, Victor? É isso Fechou É isso, galera Esse aqui foi o Minecraft Dungeons A gente vai jogar mais um pouco do game Vai ver como é que ele tá Quem sabe zerar ele E vamos falar novamente dele No Cafeteria Drops Da semana que vem Parece ser um jogo bem divertido Principalmente pra jogar em co-op Ele suporta, se não me engano Até quatro players E pô, jogar de quatro players Deve ser maravilhoso, Victor Isso deve ser da hora pra caramba Pô, vamos chamar o Júnior Eu chamo a Gabi também Joga nós quatro Zoando e matando os bichos Pô, fechou É nóis Então, galera Ó, isso aí Obrigado Obrigado, obrigado Mano, perfeito Pessoal, no mais Muito obrigado por assistir Dê like Se inscreve E também vai atrás do nosso podcast Tem aí o link na descrição Galera Dá like Galera, tamo junto Fui Valeu, falou Fui Tem aí E aí Vê E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.